Bonito, hein, Bruno? Show da bola, mano. Obrigado. Show da bola. Ai, calma, tem que comprar parede. Vamos causar, escamursca. Ô, Chico, o Léo entrou aqui after partida e falou assim, eu sou o maior hater do escamursca, mas devo admitir, o Chico jogou muito bem a última partida, o último round que ele falou. Mas eu acho que ele quis dizer partida, porque você sabe que ele não sabe as gírias gamers ainda. Eu vou fechar a água, acho. Tem vez, é pra caralho. Por que você fechou o híbrido? Eu avisei. É verdade, você falou mesmo. Falei, hein? Eu acho que vai receber. Tem um homem panguando aqui, Bruno. Marcando a virada. Ai, ai. Inimigo devastado. O homem é o lurker. Tomate é molhado, muito ruim. Sabe o que é molhado também? Água. E você fica bebendo. Para de falar mentira, porra. Só porque a comida é molhada, é ruim, cara. Bota um risco meio cremoso. Hum, melancia. Melancia, adora. O Rick molhadinho. Hum. Sabe o que é bom, mano? Os dois estão aqui, Bruno. Ah, eles estão? Eu achei que ele estava... Eu gosto de tomate. Eu gosto de tudo, mano. Foto no meu prato, eu estou comendo. Por isso que todo dia eu acordava e o calanco estava deitado em cima da mesa. Eu comprei essa arma aqui, a Marshall. Porque se eles não compraram o colete, mata com um tiro só, né? No segundo round. Sim, diz reza a lenda. Não, mas é. Só que, né? Tem que acertar o tiro. Tem gente aqui. WTF? É só o homem. É só o homem. É só o homem. Ele já deu TP. Eles entraram já? Entraram no bomb já? Entraram, entraram, entraram. Eu estou sozinha. Eu estou aqui com você, bebê. Corre mais. Spike plantado. Inimigo abatido. Que o join do garagem. Meu Deus. Meu Deus. Essa é um inimigo. Tá aqui no meio. Ah, mano. Só eu que estou tomando na cabeça. Você está assistindo o game? Boa, Chile. É eu, bebê. É eu. Tem smoke do homem aqui. Foi dada a largada. Ele me cegou. Ele se teleportou para algum lugar, mas não sei de onde, Rick. Ele não subiu aqui. Ih, amigo. Calma aí que eu desci. Eu desci para ajudar você. Não, não. Ele não subiu. Ele não subiu. Ele não subiu. É, não subiu não. Ele só fez um teleporte. Quebrando a barreira. Ah, velho. Vai tomar no cu do Meison. Só um, velho. Tá lá no meio. Dois. Tem dois meios. Tá bom, bom. Vamos aumentar aí também. Olha isso. Como não morre. Ela deu o dash. Ela deu o dash. Ela deu o dash. Ah, eu não vi. Eu achei que era uma haze. Eu falei, que dash que haze tem? Nossa, Bruno. O que foi isso? Tem uma sniper no meio. Se alguém puder pegar depois que acabar o round. Eu vou desblocar o avançado. Restam 30 segundos. Vocês estão naquela bomba. Ah, eles querem pegar a bomba lá no meio. Eles pegaram? Vamos mexer aqui. Eu não sei. Não estou olhando. Eles querem pegar. Resta o mínimo. Treine mais. Pega minha roupa aí no meio. Aí, aí, aí. Aí, aí. Ali dentro. Dentro. Aí, eu já peguei. Ah, mas não tem problema. A gente mantém as duas, caralho. Ah, eu não peguei aquela outra lá. Não, não. O meu irmão estava com uma e tinha sobrando outra. Eu peguei a outra. Aí, o Rykelson pegou. Tem gente aqui. Esse barulho é de C.A., velho. Esse cheiro também. Está cheirando lá, mano. Mas eles não vão conseguir entrar. Esse que é o foda. Ela é B. O cheiro foi... Não se mexe comigo. Sabia. Nunca acredito nos cheiros. Nossa, ela quase me matou. Está plantando? Ainda não. Mas nem tiraram. Ah, agora eu tenho. Vem aí, Bruno. Cuidado. Nossa, sonhou essa granada aí. Está aqui em cima. Spike plantado. Está bem na subinitação. 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 Ah! O homem está atrás desse jogo. Vai para a garagem. Filha da puta. Ai, o robôzinho. Olha isso que eu vou fazer. Eu vou tacar duas smoke aqui no meio. Vou dar um dash naquele sapo ali. O sapão. O Naruto. Vou tacar dois. Vou dar o dash lá. Eu vou ficar lá em cima. Como os caras vão virar para mim. Espera aí. Deixa eu jogar. Deixa eu jogar. Deixa eu jogar. Não vai jogar nada. Ai! Tinha todo mundo ali. Me smoke não funcionou, mano. Vai para o pé aqui. O homem do ATP. Ó, Bruno. Quando acabar essa partida, a gente vai tacar como, ó. Assim. Por quê? Mano, você está louco de atirar para o seu? E se as balas perdidas pegar no ET, caralho? Cássico, deixa eu ver sua bunda. Mano, a bunda dele, mano. Sério. Parece duas bolas e boliche, velho. Nossa! Olha só aqui, hein. A primeira vez que eu tomei banho com ele, mano, eu fiquei assustado, velho. Na quinta vez, eu tomei. Mano. Olha isso. Esse cara só me deu uma partida inteira, velho. Uma, velho. Ai, ele veio dando. Não se mexe comigo! Inevitável. Acabou. Está atrás de você. Coração, hein. Cadê o C? Cadê a Cebola? A Cebola está lá. Nossa, não precisa da Cebola. Querido, eu sou a curandeira. A Vandal, Rick. A Vandal, Rick. A curandeira nunca morre. Eu estava emocionada, desculpa. Olha, eu vou pescar. Botei a cara, pescou. Ah! Botei a cara. Ah, os caras ruxas. Botei a cara, pescou. Peguei o carrinho lá, mas... O cara vai descer, que rápido. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pescou, invadiu. O homem está indo esgoto. Ele te levou um HS. Vai matar ele. Mano, essa mina me mata quando ela quiser, mano. É impressionante. Cuidado. Volta, Rick. Ô, Chico. Fica focado aí, ó. Ah, mano. Eu pegaria a faca e deixaria o Rick matar essa, tá ligado? Você viu que ele estava vindo? Está lá dentro do bombe, Rick. Boa, caralho. Bota pra mamar, caralho. Ela está de alp aqui, Bruno. Lá atrás. Peraí, peraí, peraí. Ela está aqui, ó. Está limpo. Ela está subindo lá da pontinha, a gente quebrou na minha parede. Tem de alp aí. Tem um céu. Chico, eu tenho algum cheiro ruim, mano, assim, que te incomoda, mano? Você fala agora porque eu já mudo, velho. Não. Yes. É cheirosão. E o Léo? Cuidado, está pulando o tiro. O Léo é fingido pra caralho. Lagou, lagou. Ficou. Tem um homem aqui também. Cuidado. É, é, é. Eu vou tentar pular e dar um no escopo. Aonde? Ele está aqui. Aê! Ele está na esquerda, mano. Acabou a smoke dele na hora que ele apareceu, mano. Esses dias eu fui entrar no elevador, mano, eu tinha certeza que alguém ia transar aquele dia, velho. Que o cheiro que estava com aquele perfume. Alguém ou estava chegando, ou chegou, tipo, o contatinho, ou estava indo pra lá, velho. Por que ninguém cheira daquele jeito pra ir pra padaria? Estava indo encontrar o bebezinho, a bebezinha. Olha, o Spike morreu. Porra. Mano, olha esse cara. Ele não deixou eu pensar, mano. Ele só me dá uma, velho. Ele não deixou eu pensar. O jogador morreu. Eu acredito. Eu acredito. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma